Foi aprovado na sessão ordinária o projeto de lei que regulamenta a implantação do piso salarial nacional para todos os professores municipais de Rolim de Moura. Projeto de lei dos nobres professores aprovado por unanimidade desta casa. Parabéns a todos os professores. A proposição tramitava na Câmara desde o início de abril e foi acompanhada de perto pela presidente do sindicato Servidores Públicos Municipais de Rolim de Moura, o Sinsesmat, para assistir a votação dos vereadores e os discursos favoráveis à aprovação da matéria. O executivo entendeu o que era de fato o direito dos professores e encaminhou novo projeto de lei à Câmara. Dessa vez foi encaminhado no final do mês de abril, respeitando todos os direitos dos servidores, colocando os R$ 3.845,00 como salário base inicial e respeitando todas as progressões e gratificações demais que venham depois do piso salarial. Isso representa um acréscimo em folha, Mário, muito significativo. Segundo o cálculo de impacto em folha realizado, serão cerca de R$ 6.834.000,00 a mais na folha dos servidores do município de Rolim de Moura. E esse valor vai refletir onde? Aquecendo a economia do mercado, do mercado local, nosso mercado regional. O aumento é a garantia da responsabilidade financeira da gestão municipal para com o funcionalismo público. A folha foi fechada na semana passada, mas há um comprometimento do executivo, e isso ficou definido na semana passada, de que assim que a Câmara votasse, o executivo vai rodar uma folha complementar, ainda nessa primeira quinzena do mês de abril, será uma folha complementar ao mês de maio, onde será pago o novo piso salarial dos professores de Rolim de Moura.